Você já fez esse doce? Vem comigo que hoje te ensino a fazer doce de abóbora muito mais fácil do que você imagina. Em uma panela vamos começar acrescentando 1 kg e 200 gramas de abóbora seca. Em seguida acrescente 1 kg de açúcar. Vamos acrescentar 10 gramas de cravo. Deixe cozinhando de 5 a 10 minutos, não precisa mexer, aguarde o açúcar derreter. E olha só pessoal como que fica, o açúcar já derreteu tudo muito bem. Vamos começar a mexer e deixe no fogo por mais tempo para derreter a nossa abóbora por completo. Chegou nesse ponto que você passa a colher e ele não volta então está perfeito. Vamos acrescentar 100 gramas de coco ralado e mistura tudo muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Tudo misturadinho. Então vamos agora passar para uma travessa. Vamos ajeitar tudo muito bem. E vamos levar à geladeira até ficar bem geladinho e consistente. Tudo prontinho agora é só você se servir. Olha só como que ele fica consistente gente. Uma delícia e vocês acabaram de ver o quanto é fácil de fazer esse doce. Espero que tenham gostado. Um beijo. Até a próxima e tchau.